Muito bem caríssimos irmãos e irmãs, precisamos algumas leituras aqui para nos fazer refletir um pouco, eu acho muito importante essa reflexão para os dias de hoje, a primeira leitura é aquele momento em que o povo primeiro estava escravo do Egito, escravo mesmo, estava sendo explorado pelos egípcios, aí começou a reclamar para Deus e Deus suscitou Moisés, ele foi lá com todos aqueles sinais aços, abriu o mar vermelho né, e o povo passou o chão enxuto, a mar enxuto lá, depois o mar fechou sobre os egípcios, pôs uma luvem para dar sombra no dia, para dar luz à noite, fez tudo, mas começou a caminhar no deserto, o que começou a fazer o povo? Reclamar, é mas você me trouxe a gente para o deserto, podia ter ficado lá, lá pelo menos Deus tinha uma carne, panela com carne, esse é um dos maiores problemas que a gente vive no caminho para ir para o céu, tudo chama atenção mais do que o céu, porque o céu requer que você decida ir para o céu, porque os sentidos chamam atenção, o carro, a beleza, a casa, a honra, a fazenda, a chácara, o gado, o trabalho, o salário, tudo chama mais atenção do que o céu, e a tendência nossa é de se apegar a tudo desse mundo, e depois deixar o céu de lado, e a incumbência do pastor, que não é fácil, imagina Moisés, coitado, Moisés está ali no meio do tiroteio, sendo perseguido, ele estava de boa, está lá sendo perseguido, Deus cutucando Moisés de um lado, e o povo reclamando do outro, não é tão simples assim, no contrato que eu assinei para ser pastor, está tudo incluso, sem dúvida, mas é uma tarefa difícil, né? Apontar o céu, apontar o céu não é fácil. Eu lembro, antes, eu estudava uma parte de economia, aqueles MBA, e tinha um professor muito famoso que andava no Brasil todo, que fazia parte parte daquele banco pactual, e eu perguntei para ele, como é que os bancos dos Estados Unidos, tão avançados, poderiam quebrar como quebraram, né? E ele deu um exemplo muito interessante. Ele explicou a parte técnica, que hoje se transfere, transfere dívida, né? Rápido, a tecnologia faz, passa a dívida de um para outro, e aquele negócio, vai e pega empréstimo, esse avanço tecnológico, e ao mesmo tempo ele disse, isso estava dando um lucro absurdo. Aí eu nunca esqueci do exemplo dele, ele falou assim, aí nas empresas tem uma coisa que se chama gestão de risco, não sei quem trabalha em empresa, aí eu perguntei, e os gestores de risco? Não falaram para os bancos dos riscos? Aí ele disse assim, não, falaram, mas imagina que você está numa festa, né? Uma festona, arregada, bebida, comida, doidado, e tem, aí chega um lá, nerd, fala amanhã tem prova. Você acha que alguém vai ouvir alguma coisa? Pensa numa festa que está caindo tudo lá, comida e bebida a vontade? O povo vai para casa estudar para a prova? Um pouco eu me sinto assim como pastor. Todo mundo buscando aqui, o bem-estar e tal, ou, tem o céu, tem o céu, nós não somos daqui. Ah, mas deixa para depois, né? Vamos, vamos, aquilo que Jesus disse, ó. Quando encontraram no outro lado, Rabi, quando chegaste aqui? Ele disse, em verdade vos digo, estáis me procurando, não porque viste sinais, sinais do céu, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Quantas pessoas que procuram a igreja para si mesmos, né? Quer que o pastor se adeque àquilo que a pessoa acha que é importante. Isso é uma coisa terrível para a vida espiritual. O pastor não pode falar nada por si mesmo, não posso, eu não posso falar. Se eu falar algo, em nome de Jesus, que não seja o que a igreja pede, eu vou ser cobrado absurdamente. Julgamento de padre vai ser uma coisa, é coisa de doido. Eu não posso. Mas eu não posso adequar a igreja ao que cada um pensa. Que é, ó, esses últimos dias eu tenho visto muito isso, né? É, o pastor que não aceita o jeito de ser, de pensar de cada um. Quer dizer que agora a igreja tem que ficar vendo que cada um pensa a verdade de Cristo? Não, essa é a opção, né? Você está aqui na igreja católica, se você seguir Jesus é uma das opções. Porque o que a igreja ensina é o que Cristo pede. Não, mas eu não confio na igreja. A igreja é uma opinião. Não, se você não confia na igreja, você precisa de conversão. Porque a igreja é o corpo de quem? Cristo! A igreja não erra. O pastor erra. Quando eu falar alguma coisa que vocês acham que não está certo, o que vocês têm que perguntar? Onde está na igreja, nos documentos, isso que o senhor falou? Mas você não pode cobrar do pastor para ele se adequar ao que você acha que é importante. Porque, se eu faço isso, tudo bem, eu vou ter um monte de amiguinhos, né? Ninguém vai ficar. Só que nós vamos todo mundo de mãozinhas dadas para o inferno. O padre primeiro. Porque não ensinou o caminho do amor. O amor verdadeiro exige renúncia. Vamos ver a carta de São Paulo. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos. É um pedido. Não vivam como vivam os pagãos. Se você quer ser cristão, viva como cristão. Cuja inteligência os leva para o nada. A inteligência os leva para o nada. Também, eu tenho outro exemplo de um professor de MBA. Eu estou falando de MBA porque eles são professores de economia. Eu achei muito interessante essas falas para a gente trazer para o nosso dia a dia. Tem um outro professor que é de Curitiba. Que ele disse o seguinte. Eu estou aqui para ensinar vocês a ganhar dinheiro. Isso é verdade. Mas não se esqueçam de duas coisas. Primeiro, quando vocês morrerem e estiverem lá no caixão, só vão lembrar o que vocês fizeram que não foi por dinheiro. Chama-se legado. Aí depois ele passou o slide e disse assim. E não existe nada mais triste para o ser humano. Nada mais triste do que você fazer MBA, cursos, a sua empresa dar lucro, muito lucro, você viajar, ter seus carros. E no final da vida, aí no slide tinha uma escada que dava no nada, na parede. Que é isso aqui. Cuja inteligência, no final da sua vida, você ia chegar em uma parede e dizer. Tudo o que eu fiz não me leva a lugar nenhum. Aí eu falei. Gente, mas parece que esse MBA aqui está sendo mais uma pregação. Aí ele falou assim. Façam os esforços para isso. Aí ele mudou o slide. E tinha a escada para o céu. Aqui vocês nunca vão se arrepender. Façam a escada que vai te levar para o céu. Não se apeguem a coisas que vai te levar para o nada. Para a parede. Para algo que no final da vida, o que vai levar? E é o que diz aqui também. Quanto a vós. Não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ele que ouviste falar. E se é ele que vos foi ensinado. Em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando. Olha essa palavra. A vossa existência passada. Renuncie. Aos apegos. Aquilo que você tem como melhor. É o carro. É a chácara. Pode ter? Pode. Mas não se apegue a isso. É a casa própria. Tem gente que fica de noite trabalhando para ter a casa própria. E não vai na igreja. Não reza. Não vai. E morre no meio do caminho. Não tem nem casa própria. Nem céu. Não é. Não são. O problema não é ter as coisas. A gente precisa que as pessoas tenham as coisas. Precisa dos empresários ter a empresa. Precisa dos fazendeiros ter a fazenda. Essa história também de pouso. De foice. Para tomar a terra de fazendeiro. E de tomar. Isso não existe também. Porque se todo mundo deixar de ser empresário e fazendeiro. Quem vai empregar quem? Vai ficar todo mundo desempregado? Essa é uma ideologia fora da casa. Não é isso. É importante. Agora é importante que os fazendeiros e empresários. Tenham o coração convertido. Que amem. Que paguem bem os funcionários. Que dividem o lucro. Que ajudam. Que dão a carne. Que dão a isso. Não é tomar deles. É convertê-los também. Ou não. Eu já fui em empresa aqui em Porá. Que os funcionários são apaixonados no patrão. Apaixonados. Dado gosto. Não tem ninguém que reclama. Por quê? Porque ele usa do bem para ajudar. Despojai-vos do homem velho. Que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. Não fique apaixonado em instituições e partidarismo. Se está indo contra a igreja. Vaza. Cai fora. Contra a família. Ideologia de gênero. Aborto. Se Jesus Cristo é um cara norma. Não. Eu participo de uma instituição. Que Jesus é uma das possibilidades. Cai fora. Jesus não é uma possibilidade. Não. Lá. Todas as religiões são bem-vindas. As religiões são bem-vindas ao diálogo. Mas você não pode renunciar a sua religião. Para participar de uma instituição. Que a sua é só mais uma. Porque Jesus olha ali. Pela verdade ele deu sangue. Não se apeguem. Solta. E vai para o caminho do céu. O que a gente tem que apontar é o céu. O que Deus vai me cobrar depois. É se eu ensinei o caminho do céu. O resto. Agora. O demônio. Sabe. Que todo mundo quer uma religião. Muita gente quer uma religião. Que se adequa. Uma religião. Que não fala. Não fere ninguém. Aquela regiãozinha. Ciranda cirandinha. O padre chega. Não. Não vou falar isso. Porque eu não vou ferir fulano. Não vou falar aquilo. Então. Pelo amor de Deus. Para que pastor? Para que formação? Só que. Acordem. Essa religião está sendo formada pelo demônio. A religião. Em que cada um. Faz o que quer. Pensa o que quer. Essa está sendo. Essa vai ser a religião mundial. E ai daquele. Que falar a verdade. Vai ser preso. Morto. Perseguido. Já está começando. Né? Agora. Eu digo. Do fundo do coração. Falei agora mais cedo ali. Quem vive 80, 90 anos. É muito. É muito tempo. Diante da eternidade. Não é nada. Um intervalo. Lá na outra. Tinha um matemático. Tem alguém que é matemático aqui? Não. Um intervalo de tempo. Ali. Então vamos lá. Um intervalo de tempo. Diante do infinito. Se torna. Desprezível. Não é? Se você põe o infinito. A nossa vida. 80, 90 anos. Quem vive muito. Diante da eternidade. Se torna. E muita gente apegado. A coisas. Trocando Jesus. Por instituições. Por coisas. Que não vai levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. É difícil. Sim. Talvez. Para nós. Seja impossível. Seguir Jesus. Mas por isso. Que eu tenho batido na tecla. Apaixona por Jesus. Que tudo fica mais fácil. Criar filho é fácil. Eu não tenho. Mas desde o nascimento. Vamos pegar um filho que. Que nasceu com problema cardíaco. Que não dorme. Que tem que ir para o hospital. Ficar na UTI. É fácil. Hum? É difícil. Agora. Ama. Você não faz tudo isso. Com todo prazer. Por amor. O peso de seguir Jesus. É pesado. Mas para quem não ama. Apaixona por Jesus. Para você ver. Apaixona. Fala. Jesus me dá o amor. Que vem do al. Me dá. Que vocês vão ver. A sua vida viver. Tomar outro rumo. Desapegar. De coisas desse mundo. Que você está. Né. Abraçado. Não querendo. Soltar. O barco afundando. E você com suas coisas no braço. Solta. Você vai ver uma leveza. Que só Jesus pode dar. Se não fosse por isso. Essas três famílias. Que estão hoje. Celebrando o sétimo dia. Eu ia falar o que para elas. Vocês são. Que vocês são. É. Fracassados. É isso que eu ia falar. Porque se eu me apegar a esse mundo. O que eu tenho para falar. É isso. Por que que essas famílias. Não precisam pensar isso. Pelo contrário. São vencedores. Por quê? Porque em Cristo. Ninguém morre. Ele mesmo disse. Foi agora que eu falo para Marta. Quem crê em mim. Jamais morrerá. É esse Cristo que eu vou falar. Até a morte. Rezem pelos padres. Para o padre não recuar. Eu não vou deixar de falar do céu. Das coisas. A denunciar as coisas que ferem a família. Criança. Tudo. Sexualização de criança. Família. Essas coisas abomináveis. Que estão criando. Esses filhos do demônio. Nunca. Porque é a família que nutre. O santo. Nós precisamos de santos. Santos. Quem não quer. Você não quer que o seu Afonso esteja no céu? Nós temos que ter que ter inveja dele. Não é dó. Inveja. Oxalá. Eu até brinco. Aquele padre que teve doente de Covid. Que teve uma visão de ter no céu. Se fosse eu. Eu não voltava nunca. Perguntou se ele queria voltar. Ele disse que sim. O céu. Todo mundo quer o céu. Por isso que nós vamos daqui pra frente botar fogo nesses corações. Porque aí os mandamentos da igreja não vão ficar pesados. O celibato. Tanta gente que olha. Tadinho. Não vai casar. Não tem sexo. Não tem nada. Né? Aquela dó. Seria um peso. Se fosse há um tempo atrás falar isso pra mim. Eu ia falar que eu tava doido. Que eu não ia fazer isso nunca. Mas quando você apaixona. Você tá apaixonado? Vai. Né? Eu não posso deixar de apaixonar. Quando eu começo a falar. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Aquilo vai. O coração vai ardendo. Né? Arde tanto que nem sente falta de mulher. Aí. Tanto que o coração arde. Agora. O dia que eu soltar. Dar as costas pra igreja e pra Jesus. Aí tudo fica cinza. Aí sim. Mas aí também. Eu não vou dar conta de ser padre. Né? Aí eu pego a minha matula. Vou trabalhar. Porque aí já não tem mais encanto. Não tem mais amor. Não vou falar de quem eu amo. Então. Fica esse recado. Não queiram a religião. Eu não quero que a paróquia de São Paulo VI seja enganado. Quando essa religião estiver aí. Venha pra cá. Onde você faz o que quer. Não. Os da Paulo VI, não. Nós vamos fazer o que Cristo quer. Porque a outra religião. Morre. Com esse mundo. Né? Por isso que eles já defendem a eutanásia. Porque o idoso doente. Pra eles não tem valor. Pra nós tem. O idoso doente salva. Tem um poder salvífico. A morte pra nós tem sentido. A morte é vitória. Ó morte. Ó, né? Ó cruz. Ó vitória. Ó morte. Santa morte. Santa cruz. Félix. Félix culpa. Feliz culpa. Como é belo ser de Deus. Eu convido vocês. Como sacerdote. Como pastor. De jamais trocar nada desse mundo pelo céu. Nada. Mesmo que custe sangue. Suor. Mas eu quero que todos vocês. Todos. Estejam. Um dia. Com Cristo. No céu. O reino dos céus. É dos violentos. Não é daqueles aguados. E com isso. Nós vamos pedir pro Pai Eterno. Cada vez mais. Aumentar essa força de devoção ao Pai Eterno. A Nossa Senhora. São Paulo VI. Pra nos ajudar. A ser fiéis. E rezem. Pela minha perseverança. Se vocês querem fazer uma oração boa pra mim. Rezem. Que ele seja. Que ele tenha a perseverança final. Até o último suspiro. Eu tenho que ser fiel. E eu tenho certeza. Que se eu chegar lá no céu. Eu vou interceder. Fortemente. Pra todos dessa paróquia. Foi a minha primeira paróquia. Né. Que tem tido muitas conversões belíssimas. Eu não posso ficar falando de todos. Mas eu tenho esperança. Que daqui. Vão sair. Santos. Crê em Deus Pai. Vão sair. Amém.